Se você se sente merecedor de ter sucesso, de ter prosperidade, de ter um ótimo relacionamento, de ter uma vida abundante, uma vida plena, você vai buscar esse resultado para você. Só que o problema é que o merecimento da pessoa é inconsciente. A pessoa não sabe o quanto ela se sente merecedora. Então, se na infância, por exemplo, eu ouvia lá, você é burro, você é idiota, você não serve para nada, apanhava, tentava fazer alguma coisa, não conseguia, e apanhava por causa disso. Então, eu fui aprendendo que aceita a vida como ela é, uma vida de dificuldade financeira, uma vida limitada, não aceita, a vida é assim. No meu inconsciente, foi gravando na minha cabeça que, cara, o que eu mereço para mim é esse resultado limitado. E aí, nesse contexto que eu me limito, porque eu não vou buscar, se inconscientemente eu não sou merecedor de ter sucesso ou ter uma vida próspera, eu não vou me colocar em situações. Então, eu não vou buscar ser promovido, eu não vou buscar coisas maiores para a minha vida. E tem pessoas que, o que acontece? Quando eu não trabalho a crença de merecimento, ela até consegue dinheiro, às vezes. Só que aí, o que ela faz? Ela dá um jeito de gastar, ela dá um jeito de acabar, às vezes, de ficar endividada, porque ela não merece, ela não se sente merecedora de ter aquele dinheiro. Então, ela ganhou alguma coisa, ela vai dar um jeito de perder. Então, o merecimento afeta diretamente o resultado da pessoa. Então, eu preciso me sentir merecedor. Eu preciso acreditar, realmente, que eu mereço coisas melhores na minha vida para eu conseguir mudar meus resultados.